Então, quando a gente trabalha a energia das pessoas, a gente não tira aquela energia desqualificada. A gente transmuta aquela própria energia delas. A gente não pega aquela energia para tirar delas e fica com a gente. A gente melhora a energia daquela pessoa. O que acontece é o que? É dissolver essas energias desqualificadas e fazer uma infusão de energias extremamente sutis, harmoniosas, para causar toda essa mudança. Essa mudança na energia dela. Então, é isso que a gente faz. Por isso que ter técnicas para trabalhar isso é fundamental. Porque senão você tem um desgaste muito forte. Você tem um contato com tudo isso, você absorve. E a gente não precisa se sacrificar para ajudar as outras pessoas. Quanto mais habilidades você tiver, mais você vai poder ajudar. A gente pode curar mais espiritualmente. Sem dúvida. Basicamente, é o que eu tenho mais inclinação de fazer. Atuar no nível espiritual para que isso tenha um impacto em todas as áreas da vida. Então, é direcionalmente, especificamente, a nível energético. Especificamente, ali, para buscar, neutralizar, requalificar as energias ali. Tem um impacto muito positivo. Dependente do que cada pessoa está vivendo. Hoje, talvez você possa ajudar algumas pessoas. Mas imagina, no momento que você tiver capacidades e potenciais, que no momento que você senta e começa a direcionar a energia, você ajuda milhares de uma vez. Isso é possível. Por que não? Então, por que? Se sacrificar para ajudar duas ou três pessoas, se você pode aprender, se desenvolver, se aprimorar cada vez mais, é um ponto que você vai estar ajudando muito mais do que isso. Sem sentir qualquer impacto. Então, é isso. Tem que buscar esse tipo de experiências. Busca lá meus treinamentos para ir se desenvolvendo e seguindo aí no seu tempo. Tá bom?